Por que dançar a dois é muito bom! Na fé em seu quarto, a noite é uma aliança, é o universo que a via confiar. Para bailar, vamos chamar, para espantar a tristeza, estalhar, e celebrar essa noite. É o universo que a via confiar. Para bailar, vamos chamar. Por que dançar a dança e cantar a cada um girar? E como ele cansa um homem com dois espaços a passar a marcar? A vista meu, sem rejeição de estrelas, nos almas brilhar e evitar. Como tentar sobrar a paz, vestir de sua praia, E dar no frio, um beijo, um chameira, com sempre este carinho. Amigos da noite, fica breve sozinho, já nasceu o amor, e se eu voar. Amigos da noite, fica breve sozinho, já nasceu o amor, e se eu voar. Amigos da noite, fica breve sozinho, já nasceu o amor, e se eu voar. Amigos da noite, fica breve sozinho, já nasceu o amor, e se eu voar. E como ele cansa um homem com dois espaços a passar a marcar? A vista meu, sem rejeição de estrelas, nos almas brilhar e evitar. Amigos, amantes, casados sozinhos Atenço o amor e o seu amor Atenço o amor